Conteúdos para técnicos de enfermagem que deveria ter mais ênfase nos cursos, porque são diferenciais que esses técnicos de enfermagem precisam para se dar muito bem na profissão. E aí, quais são esses conteúdos? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, porque você me ajuda a criar esses conteúdos, a pesquisar, a pensar e te ajudar de uma forma profissional também. Seguinte, tem muitos conteúdos ensinados em dois anos, de um curso técnico, dois anos e alguns meses e por aí vai. Existem alguns conteúdos que deveriam dar mais ênfase, né? Então, vou começar aqui pelo conteúdo que eu acredito que se desse mais ênfase, nós teríamos técnicos mais bem preparados para o mercado de trabalho. A disciplina, eu não sei, né? Cada instituição coloca um nome. A disciplina é chamada Fundamentos de Enfermagem, né? Alguns lugares até chamam de semiologia. Aqui envolve a parte prática. Mas não é tanto pela prática. É o conteúdo teórico por trás dessa prática que deveria ser bem mais amplo, com a carga horária um pouco maior. Talvez até dividir isso em módulos, né? Como a gente sabe que o curso técnico é modular, então deveria ter desde o primeiro módulo uma carga horária bem diferenciada, bem ampla, para comportar esses conteúdos. O primeiro conteúdo que eu acho relevante, e eu vejo que fala pouquíssimo, banho no leito. Ah, eu tive aula do banho no leito. Mas não foi passado isso que você está falando. Quer ver? Vou dar aqui um exemplo. Quando você teve aula de banho no leito. Beleza, te explicou a técnica. Como é que prepara lá a água, o sabão, qual o material, como é que você deixa ali. Você ensinou essa parte? Onde você começa a dar o banho e tal? Só que essa parte é uma parte, tipo assim, muito simples. Tem que ser mais amplo. Por exemplo, a parte teórica disso tem que ser muito melhor do que é ensinado. Por exemplo, você sabia que você não pode dar banho no leito em um paciente grave? Se você fala que não sabe, você deveria saber. Mas se você no curso técnico não aprendeu o motivo de não poder dar o banho, ficou a desejar. O banho no leito, ele tem suas características clínicas que são importantes além da prática. Então, aprender a dar banho fisicamente ali, a prática, desenvolver uma técnica, isso é explicado. Mas a parte clínica que envolve essa parte prática não é passado, pelo menos, todo mundo que eu pergunto conheço. quando eu coloco um vídeo de um conteúdo, as pessoas só olham para mim e falam assim, Éder, a gente não aprendeu isso. Então, por exemplo, dependendo da droga vasoativa que esse paciente tiver e a vazão que ela tiver, não seria indicado. Dependendo de como que clinicamente esse paciente estiver, não vai ser indicado. Então, a gente tem uma série de situações que precisam ser analisadas antes de simplesmente falar assim, Vamos dar o banho no paciente. Está na hora. Esse paciente, o banho dele é pela manhã. Esse paciente, o banho dele é à noite. Antes disso, temos que avaliar o paciente. E eu percebo que ou o técnico aprende na raça, aprende trabalhando, aprende talvez até levando um puxão de orelha de um enfermeiro ou de um técnico mais experiente. Ou, você é doido, vai dar banho nesse paciente? Pode não. Nesse caso aqui, a gente só vai trocar a fralda, fazer isso, tal, 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 tal. Entendeu? E aí, é uma forma ruim de aprender. E por isso que quanto menos teoria relacionada à prática nós estivermos, né, nesse patamar, a gente vai ter técnicos formando com pouco baixo conteúdo importante. Outro conteúdo, pressão arterial. Te ensinam a verificar pressão? Tem gente que fala, Éder, eu tive uma aula de verificação de pressão arterial. Teve gente que ensinou a verificar pressão arterial sem o estetoscópio. Eu fui para campo de estágio, professor, e tinha gente lá, e ficou falando assim, Olha, aqui a gente não usa estetoscópio. Cadê a teoria da pressão arterial para que você comece a entender que verificar pressão arterial não é uma técnica que qualquer pessoa pode fazer só para ter um valor, um número sistólico e diastólico. Não. A gente tem que entender o motivo. Por que eu estou verificando a pressão? Por que existe o sonho de Korotkov? Por que eu preciso usar o estetoscópio? Por que tem o método palpatório, mas é um método palpatório associado a um método auscultatório? Então existe uma técnica que já foi quebrada, tem uma técnica que não é ensinada de fato, não é cobrado isso talvez no campo de estágio da forma que deveria, e inventa um monte de desculpa para dizer que não é dessa forma, não precisa disso tudo e tal. E com isso a gente vai tendo um curso técnico fraco, com pouco conteúdo. Punção venosa. Te explica ali a punção venosa ali, tal, no braço de um manequim, um boneca ali, você vai para o campo, mas não te explica, ou dá muitos detalhes sobre os tamanhos dos catéteres, quais são as situações, por que você usaria um 18, por que você usaria um 20, quando vai ser indicado realmente um 14, não é qualquer situação. Tem professores que ensinam meio que brincando, mas acabam ensinando uma coisa errada para técnicos de enfermagem referente a tamanhos de catéteres. E aí você vai percebendo que essa matéria tão importante é ministrada em um módulo, onde você tem ali um monte de práticas para serem executadas, muitas dessas práticas não foram envolvidas teoricamente, muito menos clinicamente, e o aluno não sabe, ele aprendeu a fazer, talvez se aprendeu certo, e não sabe o porquê que ele faz. Olha, eu aprendi a dar banho no leito, mas eu acho que é para dar banho em todo mundo. Eu aprendi a verificar a pressão arterial, mas é para verificar em todo mundo. Eu aprendi a fazer punção venosa, mas é para usar o 14 em todo mundo que chega em emergência. Então, ou seja, você vai percebendo que tem muitos colegas que infelizmente acaba passando um conhecimento para os outros colegas de forma que não é legal. E aí, será que o problema está onde? Eu acredito que o problema já começa na escola, em quem monta a grade, tem que entender as necessidades. Por exemplo, uma matéria de ética, de bioética, o cara fica ali gastando aula, te ensinando bioética, por que a escola não faz um vídeo de bioética, um livro, e pede para você assistir aquele vídeo, fazer um resumo, que vai cair na prova, você tem que se virar para estudar bioética. Ao invés de te dar uma aula de bioética, por exemplo, poderia te dar aula clínica, aula mais aprofundada, tendo em vista que um curso técnico só tem dois anos de duração, e tem muita coisa para ensinar. Quando a gente fala de medicamentos, ah, nem posso nem falar aqui, né? Porque nem te explica o farmacologia direito, como farmacocinética, farmacodinâmica, a classe dos medicamentos, a interação dos medicamentos, as reações que os medicamentos podem ocorrer, e vocês administram muito esses medicamentos. Bom, eu falei um pouco só, do meu ponto de vista, mas tem outros pontos de vista que eu vejo no curso técnico, por exemplo, oxigenoterapia, que passou longe, sondagem, passou longe, tá? Do que deveria acontecer. Coloca aqui para mim, nos comentários, o que mais vocês sentem ou sentiram dificuldades na formação do curso técnico de enfermagem que poderia ser melhor? Coloca aqui nos comentários, que eu vou ler, quem sabe sai um vídeo só dos comentários de vocês aqui.